Com o melhor resultado a nível nacional nas legislativas de 2022, é aqui neste município Algarvio que o Bloco abriu caminho à boleia do tradicional sentido à esquerda. Este Conselho tem uma tradição de esquerda muito forte, que remonta a muito antes da própria existência do Bloco. E de alguma forma o Bloco, do meu ponto de vista, herda aqui também uma certa esquerda, que eu diria até comunista. Se tiver em consideração que o Partido Comunista, a OCDU, teve pelo menos por dois ou três mandatos a Câmara Municipal de Vila do Bispo e que depois foi perdendo presença em termos da autarquia e em termos de votação, eu diria também que o Bloco de Esquerda é um bocadinho herdeiro de uma parte dessa população. Uma das organizações que deu origem ao Bloco, a UDP, tinha uma forte implantação aqui no Conselho e isso continua a existir, ou seja, é uma tradição que se manteve e que continua a ter expressão em todas as eleições. Eu não sei se Vila do Bispo é sempre o Conselho onde temos maior votação, mas é sempre seguramente entre os dez primeiros à escala nacional. Portanto, temos aqui, digamos, uma influência muito estável. Estável e até confortável pode muito bem ser a viagem do Bloco de Esquerda até às eleições de 10 de março. Até porque, a julgar pelo slogan de Mariana Mortágua, o bastião bloquista acredita que para a frente é que é o caminho. O Bloco aqui conseguiu afirmar-se um bocadinho com essa esquerda, digamos, moderna, com base nas preocupações sociais e de solidariedade social que são característica da esquerda, mas simultaneamente trazendo a defesa de valores novos e muito importantes, ao nível das liberdades individuais, ao nível do direito à diferença, ao nível do desenvolvimento sustentável e, portanto, nesse sentido, acho que o Bloco de Esquerda é, francamente, a esquerda mais representativa do Conselho de Filo do Bispo. Todo o nosso trabalho a nível político e desta área está sempre na condição de fazer parte da solução, não do problema.